Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para aproximar cada vez mais o TCM de você, cidadão, que nos acompanha toda semana aqui no nosso programa. Conhecer o trabalho dos procuradores, dos conselheiros e também dos auditores do TCM. Saber como reflete na sua vida o trabalho dentro do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe os destaques de hoje do programa TCM Notícias. O Ministério Público de Contas e MP de Goiás vão fiscalizar mais de 500 milhões de reais do Fundeb. TCM determina a suspensão do pagamento a advogados por prefeituras. Tribunal discute instrução normativa para orientar os municípios sobre prestação de serviços judiciais, assessoria e consultoria jurídica. E ainda, servidores do TCM participam de seminários sobre inovação digital. Muito bem, você acompanhou os destaques de hoje do programa TCM Notícias. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a contratação de advogados pelas prefeituras municipais. Este assunto nós vamos tratar aqui com o conselheiro Francisco José Ramos, que é corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Luiz Carlos, o prazer é todo meu estar aqui para passar alguma informação importante para os jurisdicionados. E a gente falar desse trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, eu sempre tenho dito aqui no nosso programa TCM Notícias, de trazer os conselheiros, os procuradores, os auditores, pessoas que trabalham no Tribunal de Contas dos Municípios e ter um contato direto com as prefeituras, câmaras municipais, um estado grande, mais de 246 prefeituras. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho que reflete no seu dia a dia, cidadão que está nos acompanhando. E como eu falei, de destaque aqui no nosso programa TCM Notícias, é a questão da contratação de advogados pelas prefeituras. O Tribunal de Contas dos Municípios está discutindo uma instrução normativa para regulamentar essa contratação. Por que, conselheiro? Luiz, a questão dos contratos com advogados, já existem há muito tempo as prefeituras que não têm estrutura para ter uma procuradoria própria. Então, contrata advogado para prestar serviço nesse aspecto. Agora, o que atualmente nós estamos discutindo, porque em razão de uma demanda em municípios, Estado e União a respeito de verbas do Fundeb, que são recursos vultosos que as prefeituras têm direito, Então, alguns advogados têm procurado os municípios, propondo contratos para executar essa dívida e com percentuais que a gente entende exorbitantes. Para a gente clarear isso aí, eu, inclusive, gostaria que nós colocássemos aí a imagem do pleno. E eu estou aqui com a instrução normativa, que foi discutida lá no Tribunal de Contas dos Municípios, regulamentando, assim que é aprovada, algumas questões dos advogados, de contratação dessa banca, bancas de advogados, assessorias também, que essa instrução normativa, ela diz justamente, né, conselheiro, orienta os municípios goianos sobre a prestação de serviços de postulação judicial, assessoria e consultoria jurídica. Isso tem sido um problema que o tribunal tem levantado e que precisa ser corrigido? É, nós queremos dar uma garantia para os gestores municipais, os prefeitos, a respeito desse contrato. Quando os advogados... A grande maioria são contratos realmente com valores razoáveis dentro daquilo que é estabelecido no Estatuto do OAB. De vez em quando tem essas propostas de contrato com valores vultosos e que a gente entende que vai trazer prejuízo para a administração pública. Então, a gente quer dar essa garantia, antecipar, orientar o gestor para que ele, ao firmar esse contrato, tenha, conheça a posição do tribunal que depois vai avaliar esses contratos. Conselheiro, só para a gente ter uma noção, eu vou colocar agora uma entrevista do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde, falando justamente da contratação de advogados pelas prefeituras goianas. Só no estado de Goiás, são mais de 500 milhões de reais de recursos do Fundeb que as prefeituras terão direito, mas que os advogados estão trabalhando em cima dessas causas de forma desnecessária, segundo o Ministério Público de Contas. Por isso, o tribunal está recomendando algumas questões que devem ser levantadas com relação a esse trabalho dos advogados junto às prefeituras. Acompanhe. Nós fomos dar uma investigada aqui nos municípios do nosso estado por meio de sites dos municípios, por meio do sistema de informação do tribunal, por meio de área oficial, e constatamos que alguns municípios de Goiás também celebraram contratos nesses mesmos moldes do que os contratos celebrados pelos municípios lá do estado do Maranhão. Constatamos, então, essa ilegalidade. Os colegas que têm atribuição para atuar nesses casos, nesses municípios, representaram o tribunal. E o tribunal foi expedindo as medidas cautelares, seguindo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Maranhão e também a Bahia e Alagoas, todos nesse mesmo sentido. O Tribunal de Contas da União também alertou nesse sentido. Então, o Tribunal de Contas dos Municípios, nessa esteira, vem expedindo as cautelares. Buscamos contato com o nosso principal parceiro, que é o Ministério Público do Estado de Goiás, os promotores todos também sensíveis a essa causa. E foi celebrado na última semana, na última quinta-feira, um ato interinstitucional que tem por finalidade a atuação coordenada e concomitante tanto do Ministério Público de Contas quanto do Ministério Público do Estado de Goiás para evitar que esses contratos sejam celebrados. E esse recurso tem que ser aplicado basicamente na educação. Esse que é o problema, ao invés disso, poderia estar se pagando para advogados. Exatamente. Esse é o principal problema. Em Goiás, o cálculo feito, chegou-se à cifra de 558 milhões de reais. Você imagina, 20% disso dá mais de 100 milhões de reais que deveriam ser aplicados em educação e, ao arrepio do que decidiu o Tribunal de Contas da União, que essa verba só pode ser gasto em educação e também o que definiu o STJ. Se não houvesse esse trabalho, se não houvesse trabalho e essa conscientização, esses recursos podem ser gastos com outras finalidades ao arrepio desses entendimentos já consolidados. Então, é ótima essa oportunidade que esse canal nos dá para a gente alertar e orientar os prefeitos no sentido de que não celebra esse tipo de contrato. pode ser, inclusive, objeto de ação, questionando a legalidade desses contratos, porque esses valores virão, no caso de essa ação realmente prosperar, virão para os municípios por meio da execução que está sendo acompanhada pelo Ministério Público Federal, que é o autor da ação lá em São Paulo. Como é que vai funcionar, na prática, essa parceria entre o Ministério Público de Contas e o Ministério Público de Goiás? Na prática, nós vamos continuar fiscalizando os municípios no sentido de identificar eventuais contratos celebrados nesse sentido. Vamos continuar fazendo o que já estamos fazendo e informar o Ministério Público do Estado as ações, as representações que a gente interpuser e o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, juntamente com os coordenadores do Centro de Apoio Operacional tanto do patrimônio público quanto da educação, expedirão recomendações aos promotores para que também os promotores nas comarcas, caso identifique alguns contratos, também questione esses contratos celebrados. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o Procurador para se ter noção do valor no Estado do Maranhão, são mais de R$ 6 bilhões que as prefeituras terão acesso através do Fundeb. Isso significa que os advogados têm direito a 20% de acordo com os contratos que foram feitos com as prefeituras. Mais de R$ 1 bilhão e 200 milhões. Esse assunto é tão importante que nós estamos conversando com o conselheiro Francisco José Ramos, corrigedor do Tribunal de Contas dos Municípios, e nós falamos aí na entrevista que mais de R$ 500 milhões das prefeituras goianas que aí os advogados teriam direito. Necessariamente, conselheiro, os advogados, as prefeituras não precisariam de entrar com advogados para requerer esse valor, já que ele foi transitado e julgado, já era uma decisão, o recurso está lá, deve sair a qualquer momento. É por isso que o tribunal está fazendo essa recomendação às prefeituras? É isso, Luiz. É porque essa questão, a questão mérito dessa ação, ela já foi demandada na Justiça, no Tribunal Regional Federal, durante 15 anos. O Ministério Público Federal ganhou essa ação contra a União, com a União repassar esse dinheiro. Então, a sentença já transitou em julgado. O que precisa agora é executar. E a própria Ministério Público Federal está executando para todos que têm o direito. E são envolvidos 17 estados e os municípios desses estados. Então, se o Ministério Público Federal está executando a sentença, que já está em uma fase final, não precisa de contratar advogado. O município vai receber sem pagar nada por isso. Inclusive, o STF já se pronunciou sobre essa questão. A União tem por obrigação liberar esses recursos para os municípios através do Fundeb, que são recursos necessariamente que devem ser aplicados na educação. Essa é a grande questão. Não se pode pagar advogados, não se pode desviar o recurso que tem que ser aplicado na educação. Isso, o TCU já, na decisão que ele também trabalhou com essa questão, já está muito definido. E o STF também falando é recurso específico para a educação e não pode ser utilizado para pagar qualquer outro serviço fora da educação. O Tribunal de Contas dos Municípios, telespectador, nós vamos colocar agora as cidades em que o Tribunal de Contas dos Municípios já enviou recomendação para que cancele esses contratos com os advogados. Acompanhe. As cidades são Inácio Holândia, Montevideo do Norte, São Luís do Norte, Paranaiguara, São Miguel do Passa 4, Americano do Brasil, Itaguaru, Santa Fé de Goiás, Santa Rosa de Goiás e Mambaí. Olha, além dessas cidades que nós mostramos aí da recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios para que suspendam o contrato com escritórios de advocacia, tem também Porteirão e Vicentinópolis, mais duas cidades que o Tribunal já enviou recomendação. Três cidades já acataram a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, Santa Fé de Goiás, Santa Rosa de Goiás e Americano do Brasil. Essas três cidades já romperam o contrato com os advogados com relação a esses recursos do Fundeb. Como nós já dissemos aqui no nosso programa, TCM Notícias, mais de 500 milhões de reais que serão destinados às prefeituras goianas para que sejam, esses recursos sejam investidos especificamente na educação. Por isso, é importante o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, que é de estar atento, o Ministério Público de Contas também, desses estarem atentos aos recursos do cidadão, porque esse dinheiro tem que ser aplicado especificamente na educação e não para pagar advogados. Inclusive, o senhor conselheiro expediu recomendações para algumas dessas cidades. O senhor sempre que já... Esse é um problema que às vezes falta conhecimento para o município ou é mais uma pressão, talvez, de advogados que querem fazer um trabalho, receber alguma coisa nesse sentido? Luiz, praticamente todos esses contratos aqui são com um escritório só e cobrando na faixa de 15% a 20% dos valores que for entrado no cofre do município. Então, são valores grandes. Isso aqui, o tribunal não foi uma simples recomendação. O tribunal pediu uma cautelar para suspender o contrato na fase que estivesse. Então, o contrato estaria suspenso mediante essa decisão no tribunal. e ao receber essa notificação, nós tivemos aqui a informação, três prefeitos já rescindiram o contrato e nos mandou a rescisão do contrato. Porque o que acontece é o seguinte, esses contratos vão ser questionados, inclusive, para o Ministério Público Estadual, vai entrar com ação contra o prefeito que persistir nesses contratos. inclusive esse programa nosso TCM Notícias que a gente tem dito aqui sempre telespectador do nosso programa é clarear para o cidadão qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, é vir aqui falar para os prefeitos, para os jurisdicionados como eles devem agir para que tenham cada vez mais uma administração mais correta, uma administração mais realizadora. Esse é o objetivo do nosso programa. Mas, às vezes, para chegar até 246 municípios não é simples, né? O Estado é grande, tem muitos municípios e a gente vai fazendo esse programa convidando as pessoas, os conselheiros, os procuradores, os auditores para falar com você, telespectador e com os jurisdicionados também. As cidades que já suspenderam o contrato, como eu já disse, Santa Fé de Goiás, Santa Rosa de Goiás e Americano do Brasil. Essas outras cidades também, com certeza, eu acredito que devam também obedecer essa determinação do Tribunal de Contas dos Municípios. De mais de 500 milhões de reais, só aí, de torno de 15% a 20% dos advogados, quase 100 milhões de reais. 100 milhões é um valor muito significativo e a ação é uma ação repetitiva, não tem complexidade nenhuma. Entrou, o juiz vai decidir mandar inscrever em precatório o município para receber o dinheiro. Então, não justifica isso. E que se vê o seguinte, é um escritório só que está contratando tudo isso e os outros. E a oportunidade para os outros. Não tenha a livre concorrência entre os advogados. Essa normativa, ela, em linhas gerais, ela trata do quê? De como é que deve ser o comportamento dos prefeitos com relação a esses valores? ela, especificamente, ela fala que não pode pagar advogado com esses valores, com esses recursos. Não pode, tanto... Já porque é Fundeb. É, porque é dinheiro da educação. Isso lá, o STF já falou, o TCU já falou e vai ser cobrado essa posição. Então, e não justifica esse contrato se a Procuradoria Federal está executando executando e você gastar dinheiro com a coisa que você não vai ter despesa nenhuma. Então, não justifica se fazer esses contratos. Muito bem, nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta continuando a falar com o conselheiro Francisco José Ramos, corrigedor do Tribunal de Contas dos Municípios, desse assunto extremamente importante. Como eu já disse aqui no nosso programa, mais de 500 milhões de reais serão liberados para a educação aos municípios. desses se tirar de 15% a 20%, 100 milhões de reais que podem ir para advogados. O que se quer aí é preservar aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou. Não se pode fazer isso. Por isso que é importante a gente mostrar o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios que está em cima deste assunto. Daqui a pouco nós estaremos de volta com mais informações no seu programa TCM Notícias. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Aedes aegypti que transmite dengue, zika e chikungunya não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios. Aproximar cada vez mais o tribunal de você cidadão que paga imposto, que está aí nas cidades, querendo cada vez mais uma administração melhor, realizadora e essa é a intenção nossa aqui no nosso programa de trazer pessoas que possam discutir a administração pública, como fiscalizar, como planejar, tudo isso é importante. E você sabe também que nós estamos aqui hoje entrevistando o conselheiro Francisco José Ramos, corrigedor do Tribunal de Contas dos Municípios e falando de um assunto extremamente importante que envolve vultoso recurso da educação que é dinheiro do Fundeb que estão indo para os municípios mas que as prefeituras contrataram advogados que de certa forma o Supremo Tribunal Federal, o TCU também, já disse é irregular. Só aqui no estado de Goiás mais de 500 milhões de reais. 15 a 20% disso aí dá quase 100 milhões de reais, 100 milhões de reais ou um pouco mais. Nós estamos falando como eu disse com o conselheiro que está discutindo uma normativa para enviar as prefeituras regulamentando essa questão dizendo pode ser contratado onde pode ser contratado o advogado nesse caso específico não pode quais as penalidades. Conselheiro, o que que resulta para o prefeito ou a banca de advogados caso insista nessas ações aí junto à justiça? Eles vão responder perante o judiciário por essas ações. O TCU já definiu que o MEC acompanha a aplicação desses recursos no âmbito do Brasil todo aonde for repassado e os ministérios públicos então no Brasil todo já estão trabalhando nessa linha os prefeitos que pagar qualquer outro pagar advogado ou outra outra despesa pode ser despesa pública é devido mas esse dinheiro tem que ser aplicado na educação então com esses desvios vão ser processados judicialmente provavelmente terão as suas contas julgadas irregulares pode ser obrigada a devolver esse dinheiro para o município então são essas além de multas que pode ser aplicado inclusive tem aqui nessa normativa que o Tribunal de Contas está discutindo como nós falamos no início do nosso programa a conselheira Maria Tereza pediu vistas e até mostramos imagem do pleno entre os artigos aqui entre essas discussões não é admitida a contratação de serviços advocatícios para postulação judicial em ação de execução ou cumprimento de sentença já transitada em julgado com remuneração na forma da taxa de risco outra também não é admitido o pagamento dos serviços objetos desta instrução normativa com recursos de fundos contábeis sem personalidade jurídica com destinação específica tais como como nós estamos falando aqui fundef fundeb fms que é da saúde fmca que é da criança fmas que é da assistência social esses advogados não podem trabalhar nessas questões a grosso modo não pode ser pago com recursos desses fundos dessas instituições aqui porque são fundos contados são fundos encaminhados pela união destinação específica para isso então não pode contratar advogado para pagar com esse dinheiro além da normativa como é que o tribunal de contas dos municípios vai acompanhar essa questão a normativa é o parâmetro que a gente vai adotar agora nós estamos acompanhando toda essa publicação porque quando se faz um contrato publica-se o resumo dele ou tem a obrigação de informar para o TCM e também publicar no site do município nós estamos monitorando e tendo informação a respeito desse contrato a gente abre o processo emite a cautelar e manda suspender o contrato conselheiro eu gostaria de fazer uma pergunta mais ampla para o senhor agora o senhor entende que o tribunal de um tempo para cá ele está mais efetivo mais aberto à sociedade é isso que a sociedade espera porque são medidas importantes que a sociedade precisa saber que o tribunal está em cima porque aqui só em Goiás envolve mais de só aqui mais de 100 milhões de reais quer dizer recursos que tem que ir para a educação o tribunal está de fato pensando nisso mostrar para a sociedade de uma forma geral como é o trabalho é esse é um trabalho importante que a sociedade de maneira geral não conhece mas o tribunal ele tem ele atualmente anda num viés mais proativo ele quer evitar que se faça essas coisas erradas do que depois ir atrás para tentar recuperar então a ideia é que não faça errado e para isso a gente está tentando orientar que não faça a gente entende que o resultado é melhor do que depois você perseguir para tentar reaver o dinheiro então é essa que é a linha que o tribunal tem adotado hoje na gestão do conselheiro Joaquim tem reforçado isso o aspecto do diálogo com o judicionado e da orientação primeiro é porque depois que tem o problema como o senhor mesmo disse como é que vai atrás não é fácil normalmente pegar o recurso de volta isso não é só na ação do tribunal de contas dos municípios isso é em toda a esfera judicial todo o problema administrativo que acontece com o desvio de recurso para depois buscá-lo de volta não é simples é muito demorado porque aí especificamente vai ter que ser uma ação judicial e é demorado com todas as fases que exige no processo judicial e às vezes aí acontece aquela que o gestor já desviou o recurso já pagou o recurso não tem como ressarcir e perde o recurso público então isso que a gente quer evitar e fica mais barato nesse momento sem dúvida e nós estamos mostrando o trabalho dos conselheiros dos procuradores e também dos auditores do tribunal de contas dos municípios no nosso programa TCM notícias por isso eu chamo a sua atenção nós vamos colocar agora uma reportagem de servidores do TCM participam do seminário análise de dados acompanhe servidores da superintendência de informática do tribunal de contas dos municípios participaram do terceiro seminário sobre análise de dados na administração pública o seminário aconteceu em transmissão ao vivo pela internet e foi organizado pelo tribunal de contas da união ministério da transparência e escola nacional de administração o objetivo foi discutir inovações em governo digital nós temos visto os esforços para a adoção de tecnologia de realidade aumentada a inteligência artificial tudo isso para ser aplicado para a melhoria da aplicação dos gastos públicos e hoje a superintendência de informática tem dois esforços semelhantes tem buscado acompanhar melhor a execução de obras públicas tanto da parte de licitações e contratos como também da acompanhamento da obra mesmo em si do andamento da obra e isso nós estamos buscando ali no seminário alinhar os conhecimentos para que a gente possa também trazer soluções inovadoras para a administração pública municipal através do controle externo muito bem você acompanhou a reportagem de treinamento de servidores do TCM que participaram do seminário extremamente importante e você sabe também nós estamos conversando com o conselheiro Francisco José Ramos e a nossa entrevista já está chegando ao fim de um assunto extremamente significativo importante de evitar-se gasto desperdício na administração pública como a gente tem dito aqui no nosso programa é uma determinação dos conselheiros também e do presidente Joaquim de Castro trabalhar o TCM para evitar erros por isso esses cursos são realizados que nós mostramos agora o TCM faz também eventos no interior faz seminários no interior encontros no interior para qualificar os gestores públicos municipais que isso é fundamental conselheiro agradeço o senhor pela participação no nosso programa com certeza o senhor virá mais vezes qual a expectativa do senhor com relação a essa medida do tribunal essa normativa do tribunal que ela possa ser aprovada encaminhada para as prefeituras botando-se um ponto final nessa questão da contratação de advogados especificamente nesses fundos é isso Luiz quer dizer eu que agradeço a oportunidade de passar essa informação para os gestores prefeitos municipais que evite esses contratos e que alguma dúvida que tenha a respeito disso procure o tribunal para que a gente possa orientar mas não firme esses contratos que a gente entende que é lesivo ao interesse público e a educação e não pague esses contratos já feitos para um recurso da educação e essa é a expectativa do tribunal a resolução ainda não foi aprovada mas a diretriz está definida os pontos básicos há uma concordância e houve o pedido de vista da conselheira Maria Tereza no sentido para um aperfeiçoamento mais algum detalhe dessa resolução e o mais importante de tudo é mostrar que o tribunal de contas dos municípios está atento a essas questões claro é a função do TCM acompanhar diariamente as administrações e é importante telespectador que você participe por isso eu estou deixando agora no final do nosso programa aí os contatos do TCM que você pode enviar pergunta questionamento fazer reclamação da administração e também daquilo que for bom lá na prefeitura na sua prefeitura na sua cidade passe para o tribunal de contas dos municípios também de boas ações a gente encaminha para outras cidades é assim que se forma uma sociedade um cidadão eu agradeço você por participar do nosso programa TCM Notícias muito obrigado na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações no seu programa TCM Notícias TV Assembleia informação com credibilidade Tchau Tchau